Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Essas daqui são as respostas dos comentários da 52ª Live. Antes da gente começar aquele pedido de sempre, não esqueça de deixar o like. Se você já curte o conteúdo do canal, não esquece de se inscrever, tá ok? Ajuda muito no desenvolvimento do trabalho. E se você pode ajudar, gosta daquilo que é feito aqui, clique no botão membros. Mas só clique no botão membros se isso não for te desequilibrar. Vamos lá. Ana Furacão, boa noite João. Nossa, quase não consegui ver a live, só ouvi. Me deu uma sonolência e na frente da porta vi um homem moreno segurando dois pratos brancos me chamando para entrar. Bom, Ana, eu presumo que você tenha cochilado e tenha tido isso como... Vamos usar a palavra sonho. E depois foi uma senhora de branco, ela falava comigo, mas eu não ouvia. Depois vi uma moça dançando toda de rosa e tiras brancas rodando. Depois atravessei a porta, tinha muitas cores, plantas. Uma rosa azul, vermelha, roxa, violeta. E o branco se destacava. Depois fiquei focada numa planta que eu conheço, mas não lembro o nome. E eu vi que só tinha permissão naquele... Só tinha permissão só naquele ponto. E não poderia ver mais por enquanto. Agora estou esperta da sonolência. Parecia tão real, eu estava feliz. É, Ana, quando a gente vai buscando espiritualidade, através dos nossos sonhos até um pouco mais lúcidos, nós temos contato com a nossa espiritualidade. Se mostra de uma forma que seja afável e reconhecível para o nosso entendimento. Mas o bacana é a emoção que você tem após ter vivenciado uma experiência como essa. Meus irmãos, em qualquer tipo de experiência onde você tenha uma visão, onde você tenha um contato, o interessante é perceber a sua emoção. Como você se sentiu. Tá ok? E vamos lá. Marlene Bonfim, desejo um ótimo dia. Estou revendo os vídeos do Tranca Rua e são uma verdadeira aula esclarecedora. Axé, Marlene. João, precisava conversar um pouco mais sobre você. Como devo agir com a minha família espiritual. Não conheço por nome. Só sei que sou filha de Inhaçã e Oxumaré. Assim como o meu pai genealógico jogou búzios e confirmou. Mas nunca me explicou a fundo quem são, como atuam em minha vida. Já faz algum tempo que estou descobrindo sozinho através da comunicação mental e nos sonhos. Gosto muito do seu canal. Me ajuda muito. Vou agendar seu zap a fim de que me responda. Fico agradecida. Forte abraço. Marlene. Pai Oxumaré e Pai Inhaçã são várias as descrições e vários os campos de ação na sua vida. Pai e mãe cuidam de nós em todos os campos. Inhaçã, senhora dos ventos e das tempestades. O poder do feminino, do sagrado feminino em força. Capacidade feminina para a superação. Oxumaré, o Oixá que liga o Aie ao Orum através da ponte do arco-íris. Que liga a terra ao céu. Falando a grosso modo. Com as cores sagradas que são as mesmas cores dos chakras. Que energizam e trazem, digamos assim, a renovação energética. A renovação de vida para os seus filhos e para todas as pessoas que pedem a sua energia. Muito pode ser pesquisado, estudado sobre eles no Google. E muitas são as formas de culto. Você tem que tentar buscar o conhecimento sobre eles, até mesmo pelo Google, ou até mesmo com boas conversas comigo, ou com outras pessoas, para que você monte a sua forma de cultuar a ele, nesse momento em casa, de uma forma digna e sagrada. Tá bom, minha irmã? Me coloco à disposição para auxiliar em toda e qualquer dúvida que você tenha. Francis Eufrásio. Senhor Sete do Oriente trabalha com a amiga Marilene na sala de cura do Centro Espírita Kardecista. Como eu respondi aqui, Francis, muito obrigado pela informação. Eu nunca tinha ouvido ou conhecido ninguém que trabalhasse também com o seu Sete do Oriente. Muito obrigado. Axé. Janaína Mara, da Conceição Salles. Boa tarde, Pai João. Estou adorando assistir seus vídeos, descobrindo coisas que eu, tanto tempo na Umbanda, não sabia. Como no dia de Santo Antônio e o dia de Exu. Gratidão sempre. Axé, Janaína. Que bom que o trabalho está auxiliando e está agregando. Mauro Barbosa. Parabéns pelo trabalho. A luz de nosso Mestre Jesus deve chegar cada vez mais longe. Concordo, Mauro. Axé. Zenaide Xavier Ramos. Bom dia. João Oxalá lhe abençoe. Estou assistindo a live. Ontem não pude assistir. Te desejo sorte, sucesso e Axé. Pra você também, minha irmã. Axé. Salete Rock Rock Silva. Faça oferendas para os meus pais e mães ancestrais na minha casa. Tudo do lado de fora, principalmente para Exu. Axé, minha irmã. Irene Simões Maria. Pai João, eu não tenho tronqueiro em casa. Também não tenho espaço para fazer. Será que posso cultuar Exu em minha casa? Me dê uma resposta. Namastê, Irene Maria Portugal. Irene, dá uma olhada na live 16. Por favor, Irene. Dá uma olhadinha na live 16. Lá vai estar explicado como você pode estar criando seu espaço para cultuar os seus guardiões e guardiães. Tá bom? Mesmo que seja através apenas de um vaso de planta. R. Pinheiro Motumbá. Muito bom e esclarecedor. Seu vídeo diante de seu conhecimento. Axé. Muito obrigado, meu irmão. Maria Helena. Boa noite, João. As pimentas têm que ser frescas? No caso de você utilizar pimenta malagueta ou aredo de moça, sim. Agradeço de coração. Muito Axé, pois seus ensinamentos estão ajudando muito, irmãos, nessa caminhada espiritual. Deus é contigo. Que Deus esteja sempre com todos nós, minha irmã. Axé. Fátima Folha. Sou a mais nova escrita. Sucesso. Gratidão pelos seus ensinamentos. Axé. Axé, Fátima. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Ozzy Isor. Irmão, de onde você tira tanta verdade? Caramba. Axé. Ozzy, são as minhas verdades. As verdades que eu aprendo aqui com os meus e que eu tento aplicar na minha vida, da forma que eu faço para mim. Cada um tem o seu jeito de cultuar. A minha verdade pode não ser a verdade de outra pessoa. E ambos se respeitam. Podemos nos respeitar cultuando de formas diferentes. Eu estou aqui só mostrando uma das verdades que é a que eu aplico na minha vida para somar conhecimento para que cada um forme a sua. Axé, meu irmão. Muito obrigado pela presença. Salete Rock Rock Silva. Estou aprendendo bastante, babá. Axé, minha irmã. Graças a Deus. Irene Simões Maria. Pai João, o que posso fazer para energizar o carro da minha filha? Irene, antes da gente energizar, primeiro a gente limpa. Pode bater umas folhas, como folhas de arruda e de guiné, para fazer a limpeza do carro. E depois você pode utilizar folhas para energização, como o alecrim, o louro. E também você pode, como nós estamos falando aqui da energia Exu, uma guia, um ferro, alguma coisa que foi energizada para Exu, deixando dentro do carro, para a questão de manter a energia Exu, para movimento e proteção e prosperidade, principalmente se for um carro destinado a trabalho. Tá bom, minha irmã? Edna Rocha de Almeida. Boa noite. Que Oxalá lhe abençoe. Axé, Edna. Que Oxalá sempre abençoe a todos nós, minha irmã. Francis Cordeiro. Parabéns pelo trabalho. Muita luz. Axé, Francis. Muito obrigado. Oz e Isor. A gente tem que dar um jeito nessa iluminação. Vai enriquecer bastante. Independente da lente que você esteja usando. Vou procurar o link e te mandar. Pode mandar, Oz. Muito obrigado, meu irmão. Eu faço o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Eu tenho um iluminador e um holofotezinho que eu tento botar lateralmente aqui para manter a luz pelo menos mais ou menos boa. Mas qualquer dica é bem-vinda, meu irmão. Ana Furacão. Bom dia, João. A porta abriu de novo. Eu entrei, pois me deparei com um homem de branco, encamado e entubado. Parecia uma saca. Ah, imagino que seja uma sala de UTI. Tinha mais gente. Tinha mais gente. Tinha mais gente. Tava focado nele. Cheguei perto. Quando toquei ele, ele despertou e me agradeceu. De repente, apareceu duas pessoas e eu vi quem permitiu a entrada dela. Aí despertei da sonolência. Sobre o outro relato, a planta é arruda? Hum, era arruda. Por coincidência, tinha ganhado três mudas no sábado passado. Dei uma muda e fiquei com duas. Plantei uma na frente de casa, eu acredito. E pegou. Axé, Ana. Muitas das vezes nós saímos de forma consciente ou inconsciente do corpo. De forma inconsciente podemos trazer alguma rememoração. De forma consciente podemos trazer mais rememoração ainda. E muitas das vezes nós auxiliamos em muitos processos aos quais nós não temos entendimento. Muitas das vezes somos aliviados da rememoração pelos nossos próprios mentores. Para que não fiquemos chocados com aquilo que nós vemos com uma consciência mais ampla do outro lado. E muitas das vezes nós somos chamados, principalmente nesse momento, para trabalhar. Auxiliando no processo de recuperação em hospitais, realmente, do nosso lado espiritual. Axé, Ana. Alexandre Oliveira, peço oração para mim e para minha família em São Paulo e Bahia. Alexandre, pode ser por aqui ou pode ser no WhatsApp, no Facebook, mas manda o nome das pessoas. Por favor, Alexandre. Augusto Navarro. Boa noite, parabéns pelo trabalho. Augusto, muito obrigado pela presença. Axé, meu irmão. Irene Simões. Obrigada, João, por mais um dia de ensino. Axé. É de Maria de Oliveira Santos. Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio e de Exu. Por que dia 13 de junho? Vamos ver a resposta. Carlos Macedo. Pela semelhança nas energias, Santo Antônio tinha o dom da eloquência. Fala, Exu é o orixá da comunicação. Faz muito sentido, Carlos. Obrigado pelo auxílio, meu irmão. Mas também nós devemos levar em consideração a questão do sincretismo, onde o culto, há muito tempo atrás, desde a época da escravidão e até bons momentos, bons anos à frente do término da escravidão, não se cultuava abertamente aos orixás. Então, se utilizava do sincretismo. E o sincretismo para Santo Antônio foi Exu. Assim como para São Jorge Ogum, Nossa Senhora parecida a Oxum, Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá. E por assim vai a gama de sincretismo que nós temos aqui no Brasil. Tá bom? Bela Rosales. João, o padê de descarrego e o de legislação podem ser feitos no mesmo dia? Gratidão. Pode, minha irmã? Pode sim. Sem o menor problema. Maria Verônica Alves Ribeiro. Axé, quantos dias devo deixar a oferenda ou entregas? Olha, eu costumo deixar no máximo três dias, como eu falei aqui. Porém, dependendo do que você tenha realizado na sua entrega e dependendo de como essa energia foi absorvida, você vai ter uma intuição de tirar antes ou depois. Por exemplo, se tiver com um mau cheiro, você pode até tirar antes. Pede licença, meu povo, com licença, posso? Como você se sentir, sim ou não, você retira. Mas no máximo, três dias. Rosa Helena, gratidão. Axé, Rosa. Marli Gomes Pereira, não tem tronqueira, pode fazer assim mesmo? Não, Marli, não pode. A partir do momento que você não tem uma tronqueira, você vai fazer isso num ponto de força na rua? Até poderia fazer, mas não é o adequado, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo. E eu sou contra sujar um ponto de força, seja uma encruza, seja uma praia, seja uma calunga pequena. Então, não. Sem a orientação devida, eu não aconselho. Aconselho você a ver a live 16, minha irmã, e ver como montar o espaço. Depois que o espaço estiver montado, é uma coisa pequena, simples. Depois do seu espaço montado, da sua firmeza de eixo montada, aí sim, você pode montar os seus padres para os seus próprios guardiões e guardiães. Eixoos e Pombogiras. José Oliveira, João, gostaria de ajuda, mas não tem o cartão de... gostaria de ajudar, acredito. Mas não tem o cartão de crédito. Poderia ser também a hipótese do boleto bancário? Josi, se você não tem... aqui pelo botão membros, é pelo cartão de crédito, mas tem o link que é o Apoia-se, que por ali você pode fazer pelo boleto. Tá bom, minha irmã? Tá na descrição do vídeo, o link do Apoia-se. Joana Honorato. Boa noite, João, me ade no seu... imagino que seja Facebook. Não consigo entrar nas suas lives, não porque tento e não consigo. Acho que é porque tento e não consigo. Me ajude, por favor. Meu nome é Maria Norato. Maria, tá aqui o link do meu Facebook pra você. É só clicar aqui, tá bom? E me adicionar com a amizade que eu aceito. Cecília Santos. Olá, Pai João. Eu não sou firmada da Umbanda, mas faço as minhas firmezas em casa pros meus pais. Onde vivo, não tem... Algida? Imagino que seja Alguidar. Será que... ah, sim, Alguidar. Será que posso usar um prato de barro pra fazer o padê? E a quantidade do padê poderia ser do tamanho de um prato de sobremesa? Sem o menor problema. O tamanho e a quantidade de elementos não importa. O que importa é a qualidade dos elementos e a energia empregada na realização. Tanto a energia do direcionamento quanto a emoção. Direcionamento. O que eu desejo. Pra que eu estou fazendo isso? A emoção. A alegria de estar oferecendo essa ferramenta pros meus pais me auxiliarem na minha vida. E a fé é acreditar que eles, sim, estão auxiliando. Rosa Helena. Bom dia a todos vocês. Gratidão. Olha, eu falei aqui no vídeo da pimenta de dedo de moça, da pimenta malaguete e da pimenta que também é chamada de ataré, que é a pimenta da costa, tá bom? Não é pimenta do reino, não. Pimenta da costa é vendida dentro... como se fosse um comprimido dentro de uma cápsula. Você pode achar ela em qualquer casa de Umbanda, tá bom? Marisa Santos. Bom dia, João. Você pode falar dos dias que se pode cultuar Exu e Orixá? Peto Velho, obrigado. Olha, vamos ver o que o Carlos Marcelo Pereira respondeu. Exu e Peto Velho, segunda-feira. Os Orixás você pode cultuar domingo, que é o dia de todos os Orixás. Olha, não é errado. Por exemplo, eu aqui cultuo Exu obrigatoriamente toda segunda-feira, porque é necessário para o meu trabalho. Eu não trabalho se Exu não estiver aceso. Então, primeiro Exu, segunda-feira. Durante a semana, eu posso alternar os dias para a minha direita. Porém, eu tenho o hábito de acender trabalhar toda quarta-feira. Poderia ser no domingo também, mas no meu caso é quarta-feira, tá bom? E nota, não é uma obrigatoriedade. Eu poderia ser tanto na quarta, quanto na quinta, quanto na sexta. Tanto para a direita, quanto para a esquerda. Vai da necessidade do trabalho. Exemplo. Acendi Exu na segunda-feira. Se eu tenho necessidade de atender alguém, ou de auxiliar a vida de alguém, ou a minha vida, numa quinta, eu vou trabalhar a energia de Exu, assim como trabalharia a energia da direita. Caboclos, pretos verdes, crianças, tá bom? Edinalda Silva Silva. João, se não encontrar a pedra, é pirita. P. P de pato. Pirita. Se você não encontrar essa pedra, você pode usar um imã. Sem o menor problema, tá bom, Edinalda? Ademildes Rodrigues. Axé. Marilene Souza. Boa noite, João. Axé, Marilene. Axé, minha irmã. Marli Gomes Pereira. João, por favor, veja o meu zap. Se eu não vi ainda, eu vou ver e vou responder. Mas acredito que eu já devo ter respondido. Tá bom, Marli? Se eu não respondi, me perdoe, eu vou responder. Márcia Cristina de Andrade. Boa noite pra você. Minha irmã, eu tô lançando esse dia, no dia 18, esse vídeo, perdão, no dia 18. Então, independente da hora que vocês todos, meus irmãos, e você também, Márcia, virem, fico boa tarde, o bom dia e o boa noite também. Pra você também, tá bom, Ilma? Obrigado pela presença aqui nesse vídeo. Espero ter ajudado, espero ter agregado com esse conteúdo e com essa resposta dos comentários que eu não havia respondido ainda, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado por acompanharem o trabalho. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Música 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 Música